Acredite, você consegue, você é capaz. Sabe aquela minha famosa frase que é tão verdadeira? Nutriente dá inteligência às nossas emoções. E eu sempre comento que marido que fala que a esposa não tem força de vontade para fazer uma dieta, para fazer qualquer coisa, quando na verdade ela está sem serotonina, gente, é golpe baixo. Como você quer conseguir as coisas se você não dá matéria-prima para o seu corpo poder fabricar elementos incríveis que vão fazer o seu cérebro agir a seu favor? Nutriente dá inteligência às nossas emoções. Por isso, nesse começo de ano, uma coisa que eu falo é, vamos fazer metas pequenas, mas metas concretas. E a primeira delas que eu citei, inclusive, foi incluir o nosso suco de couve, o nosso suco farmácia no seu dia a dia. Porque, gente, aquela folha de couve, tem tudo que você puder imaginar e mais um monte de coisa. Acho que um dia eu vou fazer um programa só falando da couve, que vocês vão ficar encantadas, encantados de ver a farmácia que Deus colocou naquela matriz alimentar. Quando você comer, coma a matriz alimentar, não tome o suco, vamos supor, de laranja. Coma a laranja, pique, pega um pouco daquela, sabe aquela polpa branca que envolve a laranja? Gente, aquilo tira metal pesado do corpo. Quando teve, talvez não seja da sua época, mas muita gente vai lembrar. Lembra da época de Chernobyl? Então, a Rússia, aquele desastre, né? De, da, 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 ai meu Deus, o desastre da usina, usina nuclear, né? O desastre nuclear de Chernobyl, pois então, a Rússia, ela simplesmente comprou todo mundo, no mundo inteiro que ela pôde, daquela polpa branca da laranja, para oferecer para a população, porque isso tira metal pesado do corpo. Então, quando você está comendo a laranja inteira, você está comendo a matriz alimentar, ali tem tudo. Ali tem as fibras, ali tem as vitaminas, os minerais, tudo combinando, tudo certinho, para o seu corpo absorver. E aí, quando você absorve nutrientes, a visão das coisas, ela muda. Sabe aquela coisa que todo mundo fala? Ai, precisa ser resiliente. Querida, esse olhar positivo, esse olhar de ver um limão e já enxergar a limonada, né? De ver o lado positivo, isso depende de nutrientes do seu cérebro. Se você está uma pessoa cujos pensamentos não estão nessa linha de que Deus está querendo, tenha certeza que está faltando nutriente. E é claro que seguramente Padre Léo diria oração, porque ali o inimigo, né? O famoso encardido deve estar também mandando uns recadinhos. Gente, ano novo, vida nova, tá? Então, eu quero até aproveitar e fazer um convite para vocês. Porque do dia 15 ao dia 21, agora de janeiro, eu vou ter uma semana de curso online, gratuito, 100% gratuito e online, para você poder entrar numa rota de emagrecimento focado na desinflamação. Hoje a gente sabe que a inflamação está, assim, na gênese, no início de todas as doenças da modernidade. Depressão, ansiedade, doenças autoimunes, alergia, tudo isso começa com uma inflamação. Lembrando uma coisa importante, tudo que Deus fez no nosso corpo é bom. O problema é o excesso ou a falta. Inflamar é importantíssima. Inflamar é importantíssimo. Por isso que nós estamos todos aqui. Porque nós tivemos antepassados que inflamaram bem. Só que a inflamação, ela tem que ser pontual. Ela tem que ter começo, meio e fim. Então, você se machucou, você começa um processo inflamatório para regenerar, para recuperar. E depois que recuperou, tem que acabar. Só que, se nós não estamos com os nutrientes adequados no nosso organismo, eu tenho dificuldade para extinguir essa inflamação. E eu costumo dizer que é justamente essa inflamação que a gente não interrompe, que é como um incêndio. Sabe quando você está pondo gasolina na fogueira, todo de um pouquinho? Então, essa é a inflamação crônica que realmente nos faz muito mal. É um incêndio. Se a gente não apaga esse incêndio, o templo do Espírito Santo vai sentir muito. Através do quê? De doenças que nós desenvolvemos e que não são da culpa de Deus, gente. Mania. Ai, por que Deus deixou acontecer isso? O doutor Roque que me conta que muita gente fala isso. Não. Somos nós que devemos tomar conta do nosso corpo, da nossa saúde. Temos a mania de terceirizar a saúde. Ai, eu vou fazendo as coisas e depois eu vou no médico. Ai, depois sem remédio. Gente, não. O corpo não precisa passar por isso. E olha, boa notícia. Você começou hoje. Hoje, alguma coisa boa para o seu corpo, ele já reconhece, ele já coloca em prática e você vê os resultados. Por isso que eu falo, em três meses, a gente troca 80% das nossas células. E é por isso que eu digo, se você toma o suco de couve, me manda um e-mail aqui, ó. Tá aí na telinha, pra onde? E você me manda um e-mail contando nessas três semanas o que foi que você notou de melhora na sua saúde, no seu corpo, no seu bem-estar físico, mental e espiritual. Nutriente da inteligência às nossas emoções. Então, eu quero convidar você para esse curso, que é do dia 15 de janeiro ao dia 21. É uma semana inteira de aulas online gratuitas. Eu vou fazer lives ao vivo para esclarecer as dúvidas de cada momento que você, de repente, assistiu uma aula e ficou. Vai ser uma semana maravilhosa. E para isso, basta você entrar lá na bio do meu Instagram. Meu Instagram, arroba Gisela Savioli. Simples assim. E eu quero você, quero ver você lá comigo, gente. É tão bom quando a gente nota o bem que a gente consegue passar com coisas tão simples. Gente, é tão simples que depois eu brinco com as pessoas e digo, pois é, e você veio aqui no consultório para fazer uma consulta, para te falar uma coisa tão simples como, por exemplo, que dormir é o nosso primeiro nutriente. Porque se o paciente falar para mim, eu tenho que escolher entre dormir e comer, eu vou dizer assim, durma. Uma noite de sono é curativa. Outra coisa importante, gente. Exercício físico. É de graça, você pode fazer. Tem muito site bacana que, na pandemia, se especializou principalmente em dar uma orientação para idosos. Então, isso você pode estar fazendo na sua casa, é só uma questão de você abraçar, né? E eu estou aqui para isso, para ajudar você, pegar na sua mão e vamos firme, hein? Eu quero fazer uma jornada bem desinflamatória e eu quero ver você lá comigo, tá bom? Gente, um beijo grande e até breve. Tchau, tchau.